Fala aí pessoal, tudo bom? Mais uma aula comigo hoje Hoje a gente vai fazer acrobacia Desde o básico A gente vai começar a cambalhota Dança puxa, tesourinha Parada de mão Até chegar na estrela e eu vou passar Alguns outros exercícios A Bia vai fazer aula comigo hoje De novo Vai ser expectativa E realidade A vontade E vamos fazer junto Separa uma vez de casa Vamos lá, vamos começar Gira o pescoço Fica por um lado Olha para o lado Olha para o lado do outro Para cima e para baixo Vai, tira os braços para trás Para frente Vai ter muito espaço Você pode mostrar lá Você diz aí Aí abre os braços Aí abre os braços Alterna assim de baixo Gira o tom Gira o tom Aí Agora a perna Coloca a mão lá no seu viseiro Puxa lá para baixo Puxa lá no seu viseiro Flexiona a perna Vai na outra perna Vai na outra perna Vai ser livre Joga o lado Joga o lado Marca o ponto Senta Faz a borboleta Cabeça lá no pé Cabeça lá no pé Quem não consegue Se puxa o máximo Consegui Aí, tá bom? Separa a perna Vai com as boas Vamos lá no pé Só Tchau Tchau Para o lado Vai com as boas Vá na frente Fecham as pernas Vamos lá nos pés Tá bom? Flexiona o joelho para trás Uma perna Deixa o peito Que vai encostar no chão Quem consegue Deve Quem não consegue Vai ao máximo conseguir Troca o lado Troca o lado Aí, voltou Gira o tornozinho Tinha o punho Vamos lá no pé A gente vai dar o lado A gente vai dar o lado Troca o pé Troca o pé Troca o pé Vira a palma da mão à frente, puxa os dedos, não deixa o dedão de fora, pega o dedão Pelo junto, trocou, coloca o punho, virou a palma da mão à frente, puxou Ai calma, se tiver, começar a crescer fazendo polichinelo, polissapato, coqueado no muro, joelho na frente E hoje não vai ter isso aqui, beleza? Então bora, repara aí Vai lá, foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez na frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez atrás Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez na frente E eu vou tomar água, vocês também vão Ó, a gente vai começar com alguns exercícios para aquecer, dar uma soltada No tornozelo e principalmente no cunho, tá? Que é o que geralmente pega bastante na aprovacia, beleza? Fazer uma faceta aí pra mim Aí na sua casa, tem que estar com um espacinho, ó, de uns dois metros Dois metros, deixa eu ver Um, dois, três, quatro Os quatro metros, que é um, é um tamanho bom É o que você está fazendo sozinho Você vai ficar na ponta do pé Andar, colocando o peixe em cima do dedão Sem flexionar o noelho Sem colocar o noelho no chão Fazer duas passadas dessas, tá? Já tentando essa mão alta Então, a gente vai fazer o contrário Dedão pro teto, só calcanhar Sem flexionar o joelho também Pega incendia Só calcanhar De novo Agora vai ser o seguinte Saltinho Vai colocar as mãos atrás Do lado da orelha Os braços suba do lado da orelha Assim, ó E ficar saltando só com a ponta do pé Sem colocar o joelho, ó Eu junto a terra Só com a dozeira Duas vezes, tá? Vou me colocar lá Estraga Estraga Agora Saltar com uma perna Com o joelho na frente Tá bom? Mesmo esquema Sem encostar com a canha no chão A outra perna Aí Vou fazer um exercício Que se chama Ele é fritinho Vou manter as pernas estendidas Vou colocar a mão lá na frente E vou andando, ó Sem tocar o joelho Quanto mais a perna Puxada Mais vai pegar a posterior, tá? Duas vezes também É assim Parangueiro Parangueiro De frente Senta Temos virado pra frente Vai subir o quadril E anda pra frente Aí Agora de costas Mesma coisa Só que de costas Vamos lá Agora A gente vai começar a conta pra vocês, tá? Cambalhota Pra quem não sabe Vai agachar Não é O joelho, tá? Vai agachar Coloca a mão Na frente Não é lá na frente, tá? É quase o próximo ao joelho Eu vou olhar Pro meu amigo Queixo do peito Vou encostar a nuca no chão Queixo do peito Coloquei pro peito Subiu pro quadril Levantei Tá? Você faz tudo isso, ó Queixo do peito Vou colocar a mão no chão Levantou Vai lá Isso Vai Agora Estou trabalhando Com a perna aberta É o mesmo princípio Coloquei a mão no chão Eu vou olhar pro meu peito Com meu amigo Queixo do peito E vou colocar a mão no chão, ó Quando eu for colocar a mão no chão Automaticamente Eu vou descer Tá? Mantenha a perna aberta Estendida Volta E faz de novo Separei a perna Queixo do peito Lindo comigo Aí Sem joelhos Sem sentido Mesma coisa Só que agora Eu vou tentar levantar Como é que eu vou levantar? Eu vou ter que manter a perna aberta Só um minutinho aí Dá bem Cortei Ó É o mesmo exercício Só que mantendo a perna aberta Eu vou colocar a mão lá na frente E vou meio que me puxar Jogando um pouco pra frente Eu vou levantar Ó Pernas abertas Mão no chão Queixo do peito Coloquei a nuca no chão Joguei o pouco pra frente Subi Tá? Vou fazer mais uma vez Ó De novo Separei a perna Eu vou colocar o queixo no peito Nuca no chão Mão Puxa Joga pra frente Ó Mão Puxa Puxa Levantei A Bia vai tentar fazer, tá? A Bia, força Põe a mão na frente e puxa Vai Põe a mão na frente e puxa Aí Você já fazia isso? Já Aí, ó Beleza Faz mais uma Já tava quase um momento pra te empurrar Mão no chão Queixo do peito Aí O segredo desse movimento É o jeito que você joga o peito Tá bom? A gente vai fazer uma agora Que é um pouco mais difícil Que é Papel da fechada Cambalhota Papel da fechada Mesmo esquerdo Coloquei a mão no chão Queixo do peito E ele viria aqui Tá? Com a perna estendida Cuidado pra não fazer a cambalhota E dar com a Perna no chão Tá? Ó Faz a cambalhota Segura o movimento E para Beleza? Faz aí Vamos lá no chão Queixo do peito Aí Fecha o perna Isso Beleza Faz mais uma Mais uma Aí Próximo movimento Faz a mesma coisa Só que agora Vou colocar a mão do lado do quadril E subir a bunda Ó Vamos do lado do quadril Subir a bunda Descer O que eu preciso fazer? Colocar a mão Jogar o ombro pra frente E subir o quadril De novo Ó Não Vai pro lado do quadril Voltou Vai empurrar o chão Um pouco pra frente Tá? Isso Faz a importância Faz de novo Cuidado pra não bater O palcanhar no chão Tá? Não vai na fé Você vai bater O palcanhar no chão Aí A continuação Desse movimento Faz a cambalhota E levanta Com a perna estendida Aí você tem que dar O ramo um pouco mais forte Ó Ó De novo É um pouco difícil mesmo Tá? E ainda mais A gente tá de meia De colchonete Tem que fazer um Talvez Só fazer o seguinte Então vai lá Chegou e tudo Tem que levantar Tá? Vou segurar aqui Pra não dar o colchão Vai Faz assim ó Faz a rola Pra não te avisar Vai Vai A gente vai levantar Então vai É, mas você É, mas eu não vi ele, né? Vai Mais um É isso É isso Tá bom Próximo exercício Se chama Burrinho Tá? Ele é o lance Do lança puxa Eu não passo em aula Porque eu Eu passo já o lança puxa Porque eu acho que é mais fácil De se aprender Mas a gente vai fazer Um exercício aqui Que chama burrinho Que já vai dar uma noção Pro Pro lança puxa O burrinho é assim Agachei E coloquei a mão no chão Eu vou dar dois saltos Um baixinho E um alto Um Dois Tá? Por que pode ser difícil? Porque você pode jogar o mão pra frente Aí você pode cair de moço no chão De novo, ó Dois saltinhos, ó Um Dois Toc unha do cunho Toc unha do cunho E volta Toc unha do cunho E volta Vai, vai, vai Agacha Mão no chão Vai subir assim, ó Sobe o quadril Um Isso, agora dois E sobe o quadril Toc unha do cunho Aqui, ó Vai Um Dois Isso Aí O próximo movimento é Dober Estende E volta Entendeu? Vai lá Mais um Isso aí, tá bom O movimento correto É Sobe Estende E volta Ó Um Dois Estendeu Voltou Esse é o mais um Correto De novo, ó Um Dois Estendeu Voltou Entendeu Um Estende E É isso Só tem que deixar o quadril vir mais pra frente O bumbum tem que estar pra cima do ombro, tá? Ele não pode estar pra lá Olha, aqui tá meu bumbum Aqui tá minhas pernas Eu não posso ficar assim Eu tenho que jogar a perna pra cima Tá? Aí, mais um Só um Aí Agora, ó É o lança puxa Só que agora é com as pernas abertas Lança puxa Vou pra frente Eu lanço e puxo Mesma coisa Ó Mão Pé Mão Pra cima Tá? Tá? O movimento completo Tá com a ideia? Mão Pé Pra cima Fecha Abre E desce Ó Mão Pé Mão Pra cima Fecha Abre E volta Ó Olha lá Vê o que você sabe fazer Vai na perna Um, dois Dois Ó O quadril dela tá pra lá, ó Tem que estar pra cima do ombro Vai junto Vou te puxar Fecha Tá? Fecha Fecha Abre Ó Aí Sai de novo Lança Foi Tá cima Fecha Aí Ó Sai Tesourinho Primeira perna que sobe É a primeira perna que vai descer Então, exemplo, ó Subir com a perna direita Eu vou trocar com a esquerda E descer a direita Tá? Fazer aqui bem baixinho, ó Perna direita Subir a perna direita Troquei com a esquerda Descer com a direita Esse é o movimento Tá? O movimento inteiro, completo é Sobe Junta E volta Tá? De novo, ó Sobe Junta E volta Sempre volta com a primeira perna Em casa Vocês fazem o subindo baixo, tá? Sinto confiança Junta Sem jogar com a frente Senão vai de novo no chão Bora Subiu Tudo Isso Vocês já estão lá Em um pouquinho, tá? Eu quero mais Vai na perna Vai na perna Tá Ó Ó Foi bom Não se dobra Não se dobra Não se dobra para a perna Tá? Essa aí Por exemplo Se eu tô aqui Quando eu faço isso, ó O peso já foi todo para trás Não dobra O que você tem que fazer Traz o joelho no peito Ó Subiu Tá passando Joelho no peito Joelho no peito E volta Ou Se tiver a capacidade Chutou Tá passando Opa Ó Chutou Tá passando Então vai, ó Vai, ó Vai, vai, vai Vai aqui, né Você O problema é Então O que ela tá fazendo Que provavelmente vocês em casa Também vai fazer Sem querer Vai colocar a mão E dar uma jogadinha com o ombro Vocês estão fazendo isso, ó Mão E ombro Não tem isso É Mão E perna Prepara Ronda um saco com o gato Ainda pega aqui só Entendeu? Trava Não deixa Porque você joga com o pente Isso Só que aí vocês vão com receio E a perna ficou lá Mas isso foi bom Porque esse é um treino E cheio Faz só mais um Ah Aqui eu tô jogando ele leve Tá super bom Tô melhor que os outros Beleza Estrelinha Estrelinha Eu sei que tem muito adulto Que fala que não sabe Mas é porque faz tempo Que não faz Mas sabe fazer Eu vou ensinar um jeito aqui Pra vocês treinarem Em casa Cadê a cadeira? Pegar a cadeira aqui Está super bom E aí Tá super bom Ó, seguinte, como que vai ser? Quem tem medo de colocar a mão no chão e jogar a perna vai fazer de um lugar com um plano mais elevado Vai colocar as mãos, jogar perna e virar Se eu começo de frente pra lá, eu termino de frente pra lá Ó, puxar a mão De frente pra lá Faz aqui Isso Foi pegando confiança, vai diminuindo o plano É que aqui eu não tenho nada menor que a cadeira Então, vamos direto já pro chão É a mesma coisa, eu vou flexionar os feitos, colocar pra um chão E vai uma perna depois da outra, ó Aquele meio de frente pra lá Uma coisa que eu não posso fazer Vou fazer de lado pra vocês verem, ó Eu coloco a mão, ó, do lado Eu não faço o movimento e coloco a mão atrás Tá? Vai lá, pia Vai baixinho Coloco a mão Isso O movimento da estrela Quanto mais rápido você fizer Mais consciente Mais fácil fica Porque faz menos força no braço Faz menos peito Tá? Ó, de novo Mão Pé Pé Lembra disso de falar Tem muita gente que faz isso, ó E isso atrapalha Primeiro você coloca as mãos Depois Sob as pernas Tá? Tá? Assim Quem conseguir Vai tentando jogar a perna pra cima Não deixa a perna ir pra trás A perna no começo Começa a jogar na diagonal Tá? Assim, ó Na diagonal Tá? De novo Vai lá, pia Isso Só tem que ir no joelho, tá? Mais um Aí O correto da estrela É sair de frente Eu dou um passo E viro no meio do caminho Eu faço Eu faço Eu faço Os dois lados Mas eu vou fazer De frente pra vocês, ó Eu dou um passo Coloca com o chão E viro Tá? Ó Certo? De novo Eu viro no meio do caminho, tá? É só mais um Dois E já tá lá Isso E tenta fazer de frente De frente O que você acha? Eu acho que pra mim Um começo complicado Não facilitava Porque como eu fazia capoeira Eu fazia muito de lado Pra depois eu pegar esse jeito de sair De frente e virar Foi meio ruim Faz só mais uma só Foi Foi, foi Foi certo Isso Você virou um pouco antes Você fala Sai de frente E vira no meio Tá? Fazer outro? Mais Isso Só falta subir mais a perna Tá indo pra frente Uma perna pra cima Ó Pra frente E ele tá lá pra cima Vai fazer? Faz só mais um Vai pra cima Perna Isso É Vou ler A farelo Depende Beleza? Gente Vou dar só uma soltada no punho Porque pega bastante, tá? Gira os dois punhos Outro lado Ó Esse exercício é pra soltar cotovelo também Ó Assim, ó Põe a bombombo E vai soltando Ó Vai como se fosse Tipo É Como se fosse comemorar Ó Mas não é Choca Pessoal, não é difícil, ó Olha Vai, Bia Não quer gostar do tchau, né? Tá com vergonha De gostar do tchauzinho, né? Aí, ó Gira os dois Aí, nossa O patinho lá É isso aí, gente Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Valeu É simples Mas é eficaz Passa Porque eu já paguei o micro aqui É Eu já paguei o micro aqui Eu já paguei o micro aqui Ó É do básico Até o nível mais alto Tipo, mortal Avançado Que é onde todo mundo começa Eu comecei do básico O Bezerra que veio aqui Ele também deve ter começado do básico Ele fez a aula de mortal comigo aqui E hoje ele faz mortal Na minha aula de apologia Todo mundo faz mortal Começou no básico Até chegar no mortal Beleza? Muito obrigado Até a próxima aí Valeu Tchau Tchau Tchau